Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu tô aqui no Dollar Tree e eu vou gravar pra vocês toda a sessão. Na verdade, não é só uma sessão. Tem muitas coisas agora nessa época pra primavera e verão. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Coisas de cozinha, decoração de casa, enfim, coisas de piscina. Tudo que eu encontrar eu vou mostrar, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like que isso é muito importante. Gente, então eu acabei de entrar aqui, ó, e já de cara, assim, a gente vê um monte de coisinhas. Na verdade, antes mesmo tem ali, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente entra e já tem um monte de coisa de verão lá fora também, mas aqui, ó, tem muita coisa legal. Isso aqui, a gente já vê que é tipo uma boiazinha, parece uma prancha, sabe? Aquelas de piscina. E vocês sabem que qualquer coisa aqui é um dólar. Olha que linda! Eu até tenho um abacaxezinho desse, que é um copo, na verdade, ó, tem canudo e tal. Porque eu comprei pro aniversário das crianças do ano passado, que foi com tema de... Parece tema tropical, sabe? Se vocês quiserem ver, eu vou deixar até aqui em cima o card pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Ó, tem pratos, assim, pratos de papel. Gente, mas tem muita coisa linda, de verdade. Muita coisa colorida, ó. Você encontra, assim, floral e vem bastante, ó. Vem uns 10, assim, ou mais. Deixa eu ver se tem aqui, ó, 14 pratos. Então, e são grandões, não é aqueles pequenininhos, não. Aí, aqui também tem um outro colorido, que é verdinho. Aqui a gente vai ter coisas, assim, pra pegar salada, sabe? Ó, que lindo. Tudo com essas coisas, assim, pra primavera, verão. Tem muita coisinha colorida, assim, também, pra você poder fazer gelatina, sei lá, salada de fruta, um monte de coisinhas. Aí, aqui, ó, desse lado, tem o... Isso daqui é muito legal. Eu lembro que eu também comprei pra festinha das crianças, pra poder enfeitar. São coisas de decoração, sabe? Ó, esses daqui, vem sorvete, melancia, cachorro quente, ó. Tá vendo? Tudo pra você pendurar, assim, fica super legal. Esses daqui é só de melancia, aí você coloca, assim, ó, que é um varalzinho. Um varalzinho. E esses daqui com um monte de desenhos. E são grandes, ó, eles não são pequenos. São desenhos grandes. Aí, aqui, tem essas taças, assim. Gente, isso aqui é super legal. O que você põe na geladeira, você também tem uma água. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui dentro, ó, tem uma água, sabe? Então, você põe aqui na geladeira, no congelador, e essa água vai congelar. Então, você pode colocar aqui a sua bebida, vai ficar sempre geladinha. Muito legal. Aí, aqui no meio, tem um quadrinho. Ai, que coisa mais linda, gente. Perdido aqui, né? Que coisa linda pra decoração. Muito fofo. E aqui tem uns cocos, que eu não sei muito bem o que que é isso, gente. Mas é tipo um pote, sabe? Tem até os furinhos do coco, bem havaiana, assim, bem legal. Vamos ver o que que tem aqui pra baixo? Tem mais copinhos, assim, com esse tema de sol. Ai, que lindo esse, de coqueiro. Que demais. Olha só, os pratos têm vários, vários temas. E aqui tem também guardanapo, ó. Esse guardanapo vem 20, ó. Vem muita coisa linda. Gente, isso aqui pra fazer decoração de festa, tipo, tem muita opção, sabe? Muita opção. Aí, pra cá, tem umas taças. Eu até tenho umas bem parecidas, mas a minha de Flamengo, que eu comprei aqui no ano passado. Essas aqui vêm com essas flores, assim. Tem dela verdinha aqui em cima, ó, também. Esses copos, essas garrafinhas são demais. Eu até comprei uma pra mim esses dias, verdinha. Que é super legal. E essa aqui é amarela, olha. Super linda também. E aqui eu tô vendo que tem também jogo de copo, ó. Dois copos, assim. Por um dolinha. Aqui tem umas coisinhas que eles estão chamando de confete. Que é pra decorar mesmo essas coisinhas, assim. De mesa, né? Cara, se você quiser fazer uma festa aqui, você faz completa. Porque tem muita coisa aqui. Olha, pra cá tem um... Como se fossem umas taçonas, assim. Nossa, gente, super legal. Tipo, pô, bebida, coquetel, essas coisas. Ai, que demais. Aqui tem outras também dessas, assim, que vêm com flores. Mas essa daqui é uma qualidade um pouco inferior, assim. Tipo, parece ser mais descartável, sabe? Do que essa aqui. Essa aqui não. Essa aqui dá pra ver que você pode lavar e usar várias vezes. Aqui tem umas flores, assim. Que é de cabelo, inclusive, ó. Pra você enfeitar, né? Ai, deixa eu ver aqui. Ai, isso aqui é boia. O ano passado eu comprei várias. As meninas têm até hoje. Elas têm, elas brincam de sol. Aqui tem esses desenhos também, que é de enfeite, de decoração. Aqui tem outras coisas pra decoração. Só que é de foto. Gente, que legal. Você faz o fundo. Como se você estivesse na praia. Que demais. Em vez de fazer o fundo verde, você já tem esse fundo, né? Aí aqui também tem outras, assim, de decoração. Ó, vêm todos esses. Esse aqui é um flamingo. Eu até comprei o ano passado também pra festinha dela. Igualzinho. Mesma coisa. Eu tinha esse. Isso daqui são uns copos muito doidos, né? Olha só. Também são uns copões, assim. Tipo, de fazer alguma bebida. E vem um canudo. Tem um negocinho enrolado lá dentro. Eles não saem. Que legal. Umas placas, assim, bem legais pra colocar, sei lá, na parede, na porta. Eu até comprei o ano passado. Eu coloquei na festinha delas. Ficou super linda. Ó, aqui tem um outro, assim, em formato de concha. Bonito, né, amor? Esse daqui é, assim, de arara. Ah, é um chinelo. Agora que eu fui ver. Um chinelo. Que legal. Aqui é um abacaxi. Aqui também tem um, tipo, um totem, assim. Bem legal. E aqui tem outros. Vamos ver. Esse aqui é, assim, em formato de peixe. Aqui tem o outro que é de sol. Ai, que lindo esse, gente. E o solzinho aqui é um relevo. Que gracinha. Olha esse. Esse daqui é de estrela. Desse lado, gente, tem muitos chinelos, tá? E é um dólar mesmo, ó. Os chinelinhos, assim. A qualidade não é lá essas coisas, mas dá pra usar. Tá? Dá pra usar. E tem, assim, branquinho. Tem esse, assim, de oncinha. Tem uns, até, de madeirinha, assim, bem bonitinho. Ó, esse daqui que tem um monte de desenho bem fofo. Aí, passando pra cá, deixa eu ver que tem mais chinelos também. Olha que lindo esse. Ai, gostei desse. E aí, desse lado aqui, tem essas coisas, sabe? Que é tipo uma luminária, assim. Ó, você acende aqui. Você coloca o foguinho aqui. E aí, fica iluminando, assim, no jardim. Pra decoração mesmo. Aí, pra cá, deixa eu ver o que que tem. Tem umas... Ai, gente, aqui tem tudo pra cozinha, né? Tipo, colorido. Vem pra essa época. Primavera, verão. Então, você vai encontrar copo igual aquele lá, ó. Que tem uma aguinha dentro. Aí, se dá pra ver, né? A água. Então, você coloca pra congelar. A bebida vai ficar sempre gelada. Tem assim também. Tem essas taçonas, assim, que eu mostrei. Ó, e tem potinhos. Aí, quatro potinhos desse por um dólar. Ai, que legal. Essa aqui é uma suqueira. Eu tenho duas dessas. Dessa igualzinha. Eu comprei aqui, já tem uns dois anos. Elas são legais, só que com o tempo, isso aqui delas, ó, vai vazando água, sabe? Aqui tem umas vasilhinhas. Assim, olha que legal. Que linda. Isso aqui é super legal. Isso aqui é pra pôr petisco, sabe? Você receber amigos e tal. Você põe um molho aqui no meio e põe uns petiscos, assim. Olha só quantos... Ai, que lindo, gente. Os panos de prato. Olha que gracinha. Ai, eu adoro pano de prato, assim, sabe? Com o tema. Aquela bem dona de casa, né? Que adora pano de prato. Isso aqui é umas velhinhas, ó, em formato de chinelo. Gente, que coisa mais linda. Ai, aqui tem tudo pra cozinha, né? Como vocês estão vendo, jarra, tem outros suportes. Aqui tem uns potinhos, ó, que vêm com umas colheres. Acho que é pra servir sobremesa. Ai, ó, ice cream, né? Sorvete, o que você quiser. Aqui, gente, olha que legal. Tem várias boias, tipo, bola, assim, sabe? Ai, que demais. Tem umas boias assim. Essas daqui, aquelas coisinhas de água. Tem outra boia que tem um furinho pra pôr criança. Isso aqui pra jogar, dar aquele joguinho na piscina. Arminha de água. Caça borboleta ali, ó. E aqui tem aqueles montes de baldinhos de areia, né? Que vêm com pazinha. Isso aqui é de água também. Gente, e aqui tem umas coisinhas que são muito lindas. Que são uns potinhos, assim, ó. De colocar sorvete, olha. Ah, não. Isso aqui já é umas coisas que é pra... Pros formandos, né? Teve muita gente formando agora. E tem umas coisinhas que ainda são pros formandos. Gente, olha esse copinho. Que fofo. Ai, eu não aguento, gente. É muita fofura, né? Olha só, gente. Pra uma festa havaiana. Você compra aqui, tem esses colares assim havaianos. E tem a saia também, ó. Ai, que demais. Tem verde também, se você quiser. Tipo um TNT esse aqui, ó. Aqui tem essas coisinhas pra criança. Tipo pra fazer bolinha de sabão. Esses negocinhos assim que voam. Ai, isso aqui é legal. Isso aqui é pra colocar na... Tem umas maquininhas aqui que você enche de água os balões, sabe? Aí dá pra colocar o baldinho de areia. Mais daqueles que eu já mostrei. Isso aqui, agora no verão, as crianças brincam muito. Fica arriscando, sabe? A calçada e tal. Isso aqui são uns dias, assim, pra arriscar. Isso é cara... Porque aqui, gente, verão é férias, sabe? Então, as crianças... É só brincadeira. É só isso. Ah, isso daqui também pra brincar. Olha, gente. Um saquinho de coisinha pra praia. Aí aqui, olha só o que temos. Óculos. Óculos de mergulho. Aqui também tem mais óculos de mergulho. Aqui tem umas coisinhas, assim, pra areia, ó. Coisinhas, né? De fazer castelinho. Tem um monte de coisinha de fazer castelinho. Aí aqui também, olha, o que a gente encontra. Chapéu. Chapéu, assim. Olha, não tem, não. Até é legal. Aí tem assim também. Tem boné. Essas coisinhas, assim, bem caras de verão, né? Tem bandana. Gente, aí também nesse tema ainda, assim, verão. Essa época de fazer churrasco. Ele sempre faz esses setorezinhos, assim, ó. Com coisinhas pra decoração da cozinha. Isso aqui é tudo bem pra essa época mesmo. Porque não tinha, não. Tem até uns pratinhos ali, ó. Bem legal. Gente, aqui nesse país eles piram, assim, em tudo. E se não tem tema, eles criam. Então, você quer um mata-mosca pro verão? Tem mata-mosca pro verão, gente. Olha isso. Com flores. Olha, formatinho de borboleta. É demais, gente. Tudo que você imaginar em respeito de tema, você vai encontrar nesse país. Bom, meus amores, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já tô finalizando aqui, ó. Porque agora eu vou fazer umas comprinhas, tá bom? Não esqueçam de deixar seu like aqui. Isso é muito importante. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau.